Foi em debates como este, realizados anualmente em todo o Brasil, que saíram medidas concretas de enfrentamento à violência contra a mulher. Com esse diálogo, por exemplo, nós já conseguimos emplacar leis federais que servem hoje para todo o país, não para as mulheres vítimas de violência. A exemplo da lei do Stolk, que nasceu de discussão na Copa VIDE, a exemplo da medida protetiva de urgência que se tornou o primeiro tipo penal da lei Maria da Penha. E, recentemente, nós fizemos com que a lei 14.149, que instituiu o formulário nacional do risco, nasceu de uma discussão da Copa VIDE com o Fórum dos Juízes da Violência. Desta vez, o Encontro Nacional da Comissão Permanente de Violência Doméstica do Ministério Público foi realizado em Goiânia. O evento chega à 11ª edição e contou com a presença do governador Ronaldo Caiado, procuradores e promotores de todos os estados, representantes do Poder Judiciário e da Rede de Atendimento à Mulher e estudantes universitários. Em debate, os desafios e avanços na elaboração de políticas públicas voltadas ao enfrentamento à violência doméstica. O maior desafio hoje é a falta de recursos para que nós possamos apresentar serviços de maior qualidade e também de podermos capacitar as pessoas para entender essa mulher que busca romper o ciclo da violência. Esse evento, na verdade, ele concretiza essa reunião de esforços que o Ministério Público tem feito, junto com os seus parceiros mais importantes, que é com os poderes, o Poder Executivo, o Poder Judiciário, a Defensoria Pública, no sentido de efetivamente combater a violência contra a mulher. A Lei Maria da Penha, criada há 15 anos, foi o primeiro passo concreto para enfrentar de frente a violência contra a mulher. Este dispositivo estabeleceu mecanismos para prevenir e coibir a violência doméstica e familiar e vem dando resultado. Goiás, por exemplo, ficou por vários anos entre os três estados do país com o maior número de casos de violência contra a mulher. Hoje ocupa a 12ª colocação. Nós precisamos de mostrar que é inadmissível essa prática. A força do Estado e a parceria com o Ministério Público e com os demais poderes é para nós termos resultados cinco e sermos referência nacional. Amanhã, a mulher goiana saber que estamos avançando, mas que queremos aquele patamar de excelência. Em Goiânia, existem as patrulhas Maria da Penha, da Polícia Militar, e da mulher mais segura, da Guarda Civil Metropolitana. As duas são voltadas exclusivamente para o enfrentamento da violência contra a mulher. Em todos os casos, as vítimas são pessoas fragilizadas, dependentes financeiramente e emocionalmente dos agressores. Quando as mulheres não denunciam, são subnotificados os casos de violência doméstica, nós não temos como atuar mais efetivamente e com registros a gente pode otimizar os recursos que a gente tem. Então, o obstáculo maior é a subnotificação de violência doméstica. Quanto mais informação, menor a violência, porque o silêncio é cúmplice da violência. Então, nós temos que ter essas atualizações para saber como proceder em cada caso.